Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora sim comunidade para toda a região, prazer estar com você aí interagindo aqui pela TV Sim Canal 16. Eu quero mandar um abraço muito especial para você que está completando a idade nova, falando em completar a idade nova, quem está aniversariando hoje é o meu amigo, o David Cusual, completando a idade nova, está aí na tela o David, gente de primeira qualidade, o doutor David Cusual, né, que está completando a idade nova. Parabéns, felicidades a você David e a todos os nossos amigos, a quem nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim, valeu, show de bola. Aniversariantes famosos, quem está aniversariando hoje que é famoso, completando 34 anos, o ator Bruno Gagliasso, né, o Bruno que faz aniversário hoje e você que está completando a idade nova também, parabéns, felicidades, paz, amor, alegria, é o que todos nós aqui da TV Sim desejamos de coração. O Bruno Gagliasso, 34 anos, também a dona Ivone Lara, 94 anos, ela que é sambista, 9.4, completando 94 anos hoje. Parabéns, que Deus esteja abençoando. Gente, olha, eu quero mandar um alô especial para todos os aniversários antes do dia, você que completa a idade nova, o Gildo Ferraz, 68 anos, o vô Gildo, lá de Bebedouro, alô vô Gildo, um ótimo dia para o senhor aí. Também a Evelyn Pereira Severo Batista, 8 anos, 8 aninhos, do Bairro Aviso, completando idade nova, Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Olha, aniversariantes do Facebook, quem é que interage conosco? Atenção você que ainda não faz parte aí do nosso grupo aí, tá, da galera que interage com a gente através do Facebook Renato Rangel, programa Renato Rangel, da Rádio Cultura, também do Sim Comunidade e o Sim Comunidade 2. Você pode pedir que a gente adicione, tem espaço ainda, dá tempo para você participar. Aniversariantes do Facebook, a Rosângela Marques, está aniversariando hoje. Alô, Rosângela, um ótimo dia para você, parabéns. A Jéssica Alves, olha a Jéssica aí. Também a Jaqueline Mamed, está completando idade nova, parabéns. Marcilene Santos, o David Lozório, olha o David Lozório aí, também a Ruth Prêmoli, Tiara Riso, a Elisângela Conceição, o Aguinaldo Magre e o Carlinhos Alagoano. Gente de primeira qualidade. Um abraço muito especial para todos vocês que interagem conosco, vocês que estão participando aí do nosso programa, que estão completando idade nova. Olha, eu quero pedir sua ajuda. É, você de casa que está aí acompanhando o programa, para você dar uns toquezinhos para aquelas pessoas que às vezes a gente anuncia aqui. Olha, os documentos e tal, para você nos ajudar a encontrar essas pessoas. Eu tenho aqui documentos perdidos. A Sirlene Gregório, ela mora aqui no município e ela, atenção, Sirlene, os seus documentos estão conosco, tá? RG Identidade, você pode passar aqui e apanhar. Também o Cláudio Barbosa da Silva. Alô, Cláudio, pode passar aqui na emissora e apanhar, os seus documentos estão conosco, tá? Pode ser em horário comercial, é sempre de 8 às 5 da tarde, aqui na nossa portaria da TV Sim, canal 16. Eu quero falar dos nossos eventos. Olha, falando em eventos, tem corrida agora no final de semana, tá? Nosso programa de sábado, inclusive, a gente vai estar chamando para a corrida que vai acontecer logo depois. Nosso programa no sábado é de 6 às 7 da noite. E às 7 horas da noite começa esse evento aqui, ó. É a primeira corrida Night Run 5K Tiro de Guerra de Linhares. Vai ser no dia 16 agora, a partir das 19 horas, com inscrições pelo site www.campeontime.com.br ou na loja Supermoda, ao lado da Caixa Econômica. Você paga R$ 45,00 e aí o kit vai ser retirado no sabadão, tá? Lá no Tiro de Guerra. Também feira missionária, com comidas típicas de vários países. Vai ser no dia 16 também, a partir das 19 horas, lá na Igreja Batista de Perobas. E mais, tem festa de inauguração do Templo da Igreja Assembleia de Deus, sede do Ministério Madureira. Vai ser do dia 22 ao 24 de abril, a partir das 19 horas, com vários pleretores e cantores. O templo fica na Avenida Regência Augusta, 515, bairro Aviso. Tem mais, tributo ao aniversário do surgimento da banda Legião Urbana, no Garage & Pub, no Center Norte Conceição, dia 30 de abril, a partir das 10 da noite. Tá todo mundo convidado. Pode trazer pra mim aqui. Tá todo mundo convidado, você que acompanha o programa. Tá? Um ótimo dia. Seja muito bem-vindo. Olha, tem um cronograma. A gente, a gente aqui como é um programa de televisão, um programa que presta serviço, né? Nosso programa foi criado pra isso. A gente é um, assim, um ajudador. Nós somos um ajudador, assim, da administração e da própria cidade, pra manter a cidade limpa, bacana. Atenção, nesta quarta-feira, recolhimento no bairro Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Palmital e Recanto dos Lagos. Na quinta-feira, nesta quinta-feira, então você pode colocar já o entulho aí na frente da sua casa. Nesta quinta-feira, bairro Araçá e bairro Shell. Show de bola? Pode trazer pra mim. Eu quero agradecer a você que nos dá a sua audiência e você pode participar mandando o seu zap. 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Tá certo? 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Olha, a Congregação Batista de Soretama convida a todos pra participarem de mais uma palestra, nesta quarta-feira, às 19h. Nesta quarta, às 19h. Durante toda a semana, várias palestras. Você tá acompanhando aí na tela, tá? Lá na Congregação Batista de Soretama. Essas palestras são sobre várias doenças comuns aqui na região, alertando as pessoas, dando algumas dicas. São palestras muito legais, na Congregação Batista de Soretama. Traz pra mim aqui, eu quero, atenção pessoal de casa, você que tá aí acompanhando o programa, eu quero falar, eu quero falar da dona Laurinda. A dona Laurinda Alves Pinto, ela tá precisando de trabalho, ela tá desempregada, precisa de trabalho. Ela esteve aqui no programa. Renato, me ajuda, por favor. Preste atenção. Olá, Renato Rangel, eu sou Laurinda Alves Pinto, gostaria de trabalhar, de tomar conta de paciente no hospital. Posso dormir à noite, não tem problema nenhum, viu? E necessito muito, preciso muito mesmo desse emprego. Você que tá aí acompanhando o programa, tá precisando de uma pessoa pra te ajudar aí, tá? 3373-2000. Pode entrar em contato aqui com a emissora e nos ajudar, tá bom? Daqui a pouquinho tem comunidade, já já tem solidariedade. Tem uma pessoa desaparecida, o nome dela é Graziele, essa menina tem 15 anos. A família está assim, desesperada. Os pais estão assim chorando e precisa muito da nossa ajuda. Você de casa que de repente conhecer aí, né, a Graziele, dá aquele toque pra gente. E também vamos falar da dona Tereza, ela tá precisando de uma cadeira de rodas. O doutor Paulo Braga traz mais um tema bacana aqui no nosso programa. Rapidinho é pá e bola! De volta nosso segundo bloco, falando de comunidade, daqui a pouquinho vamos falar sobre união estável, tá? Com o doutor Paulo Braga. Muitas vezes você convive com a pessoa, mora com a pessoa. Essa semana uma pessoa me procurou dizendo o seguinte, meu marido morreu e eu só morava com ele. Será que eu tenho direito, Renato? Vamos procurar saber com o doutor Paulo daqui a pouquinho aqui no programa. Hoje no quadro comunidades tem uma casa, tem uma casa abandonada ali no bairro Nova Esperança. Já tratamos inclusive desse assunto aqui no programa, mas a prefeitura ainda não atendeu lá a comunidade. O pessoal tá reclamando e tal. Fica na rua principal ali do bairro. Olha só a situação dessa casa. Vai passando pra gente? Vai passando, vai passando, vai passando. Olha só como tem mato, como tem mato em volta da casa. Olha o fundo dessa casa. Tem rato, tem mosquito, tem um monte de coisa. Fica ali na rua principal do bairro Nova Esperança, na avenida Lagoa Bonita, tá? No bairro Nova Esperança. A gente tá pedindo ao poder público e novamente nós vamos mandar essas imagens lá pra a prefeitura pra tentar resolver e ajudar a comunidade. O pessoal tá muito aflito, inclusive esconderijo de bandido. Olha só, é isso aí, ó. É isso daí, ó. A imagem é essa daí. Porque o muro tá quebrado, qualquer pessoa entra. Inclusive crianças estão entrando aí. Um perigo, tá certo? Vamos passar essa imagem novamente para a prefeitura. No quadro Solidariedade, hoje eu quero chamar sua atenção. Agora quero olhar no seu olho. Gente, olha, nós estamos fazendo a campanha pra avó Maria lá do Programa Educar. Não tem nada, não tem nada no projeto, tá? Ajuda várias crianças. Hoje são atendidas mais de 50 crianças, mas não tem um carocinho de arroz. Não tem, não tem. E a gente precisa muito da sua solidariedade. Como é que eu faço, Renato? Você pode, inclusive, trazer aqui na emissora. Ah, eu quero levar uma cesta básica. Ótimo. Eu quero levar verduras, frutas, leite, o que for. Traz pra gente. Ou então procure o Programa Educar, que é fácil. Fica na rua principal, ali do Pó do Shell, descendo ali o depósito da Escol, na rua Valdir Durão. É simples. Você perguntou, todo mundo sabe. Programa Educar. Sempre na parte da tarde, que é quando o pessoal tá lá pra atender. Gente, vamos ajudar. Campanha da Solidariedade, esta semana, com o Programa Educar. Pessoal de casa, hoje nós vamos falar da nossa cozinha, cara. Vamos ver a nossa cozinha, como é que tá a nossa cozinha aqui? Atenção. Vem pra cá, pessoal. Vem pra cá. Olha como é que tá esse freezer aqui. Tem mais vento do que freezer, vó. Tem muito vento aqui, né? Pode mostrar. Pode mostrar o freezer aqui, como é que tá? Olha só o nosso freezer. Tá vazio, né? Como você tá aí acompanhando. Vem ver aqui a geladeira agora. Nossa geladeira também tá cheia. Cheia de vento. Preste atenção, você de casa, que tá aí acompanhando o nosso programa no quadro Solidariedade. Preste atenção. Essa é a nossa geladeira, tá? Olha só a geladeira também, que está vazia. Não, tem até um pedacinho de carne ali, hein, vó? Gente, olha, o negócio é o seguinte. Pessoal de casa, por que que nós estamos ilustrando, estamos mostrando a situação aqui do programa Educar? Porque a gente precisa muito da ajuda de vocês, né, vó? É, nós precisamos da ajuda de todos, de Deus que nos ajuda, dê força pra eles, doer no coração e ver que essas crianças precisam, né? As crianças estão precisando de ajuda. Então, se nós não fizermos por eles, quem vai fazer? O mundo lá fora faz. Bom, o detalhe é o seguinte, a vó faz isso aqui há quantos anos, vó? 20 anos. O programa Educar atende a várias crianças, dezenas de crianças, ajudando o município há mais de 20 anos. Então, inclusive, eu conheço o projeto desde o princípio, que eu também ajudei na época, no rádio e tal. E, né, vó? É, você sempre nos ajudou, sempre nos deu muita força. Foi uma luta muito grande, né, vó? Mas, até hoje, eu venci e espero que eu vou vencer essa luta também. Vai vencer, se Deus quiser. Gente, olha, precisamos de alimentos. Renata, que tipo de alimento? Arroz, feijão, carne, o que for. E também verduras. Verduras, o que você tiver sobrando na sua geladeira, duas batatinhas, já dá pra inteirar com um pedacinho de carne, já dá pra fazer uma sopinha, um pedaço de aipim, um chuchu. Não precisa ser um saco, não. Cada um dando um, faz um saco grande. Qualquer pessoa pode fazer, eu vou fazer, você de casa pode fazer. Vai lá, faz uma feira, né? Eu vou fazer, eu vou trazer também. É importante que cada um de nós possamos ajudar. É importante que você de casa, você que está aí acompanhando o programa, possa estar ajudando aqui no quadro Solidariedade. Porque, inclusive, a gente precisa de professor também, vó? Precisa de professor também, porque tem as crianças de 7, 8 anos. A procura é maior, porque não tem com quem deixar. Então, eles estão procurando e nós estamos sem o professor de informática. Professor de informática. Professor de reforço escolar e de informática. Olha, uma hora, duas horas por semana. Está ótimo, está ótimo. Agora não é mais reforço escolar, agora é letras. Letras. Pessoal de casa, Solidariedade aqui no programa Educar com a querida vó Maria. Você pode ajudar. É importante que cada um de nós, estou dizendo cada um de nós, é, inclusive você aí de casa, você pode e deve ajudar. Por favor, vamos participar dessa campanha, nos ajude. Tá bom? Aniversário antes do Face. Quem está completando a Idade Nova hoje, galera que interage com o nosso Facebook, quero mandar um alô especial para você. A Débora Alves, que está aí curtindo o programa, também a Eliane Favoretti, a Camila Borges, a Jussara Santos, aquele alô especial, o Marcelo Félix, o Fernando Lopes, o Roberto Barros, a Mayara Castro, Elton Rangel. Opa, meu parente Elton, meu primo, gente boa, e a Tite L Lopes, né, Rit L, aqui está a Tite L, mas é a Rit L, está ali na tela, a Rit L Lopes, show de bola, valeu, 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 valeu. Eu quero mandar um alô para todo o pessoal aí que está curtindo o nosso programa, pelo zap você participa, 996-9202-02, 996-9202-02. Olha, eu tenho aqui um caso muito triste, uma menina, o nome dela é Graziele, ela tem 15 anos, ela tem 15 anos, e ela está desaparecida. Na verdade, a família consegue falar por telefone, mas ela não diz, ah, onde que eu estou, coisa e tal, inclusive está com uma outra pessoa, e a família está muito preocupada, o pessoal está sofrendo, preste atenção. A Graziele, ela tem 15 anos, e ela é filha da dona Aldeci, e seu Orly, que está aqui conosco, pertinho conosco aqui. Os pais estão muito preocupados, o que aconteceu com a Graziele? Olha, ela saiu de casa no sábado de manhã cedo, falou que ia para o Interlargo, e nesse Interlargo eu estou pensando que ela está lá, e ela já passou, partiu para o Bananau. Aí nós fomos atrás dela no Bananau, não estava no Bananau. Aí disse que está no Soletão, eu já estou rodando, não consigo achar ela. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, houve alguma discussão, a senhora chamou a atenção dela por algum motivo, enfim. Não, ela saiu tranquila com ela, fazia tudo o que ela queria em casa, agradava ela para ver se ela ficava, porque ela falava que queria ir embora, né. Falei, minha filha, aí primeiro arrumou uma namorada, aí o namorado foi trazer ela em casa no domingo. Eu falei, tá bom, pode trazer ela aqui, que nós conversamos, só que ela queria ir morar com o senhor, eu falei, não, você não conhece ele. Aí, de repente, a moça viaja rápido e saiu de casa. Aí, vocês têm ideia de onde ela está, enfim? É isso que eu queria saber, eu não estou conseguindo saber. Não tem nenhuma ideia? Não, não sei, não. Seu Orly, dá um pulinho, chega para cá, seu Orly, deixa eu falar com ele aqui. Como é que, como é que, chega aqui, deixa a sua esposa aqui do lado, pode falar, seu Orly. Porque a mulher fica contando mentira, no lugar que ela está, fala que está em Bananal. Vocês entraram em contato com uma pessoa? Nós conversamos com ela, com essa pessoa. Liga para ela, ela atende, mas não fala o lugar que ela está, fala que está em Bananal, fala que está em Soretão, fala que está em São Mateus, e ninguém sabe. E ninguém sabe. Eu gostaria que você fizesse um apelo. Graziele, Graziele, né? Graziele. Graziele, vem aqui, dá um abraço no seu pai, na sua mãe, conversa com eles. Você tem 15 anos, 15 anos não dá para sair de casa. E se for o caso de você sair de casa, você vai para algum lugar, de algum parente, de alguma pessoa que você conhece. E o detalhe, a melhor forma é conversar, porque os seus pais estão muito aflitos. O senhor gostaria de fazer, o senhor Lee, fazer um apelo para ela voltar para casa? Em si. O senhor Lee, ele está muito emocionado e não é para menos, né? A gente imagina que realmente é difícil. Uma filha que você cuidou, que você criou, que você conviveu. Senhor Lee, eu vou poupar o senhor. O senhor não precisa falar nada, não. Graziele, eu quero fazer um apelo para você, em nome dos seus pais. Entra em contato com eles, conversa bonitinho, fala onde você está. Porque o mais importante é saber onde ela está, se ela está em segurança. Eu queria ir lá, só para ver, eu queria só para ver o lugar, o ambiente, onde ela está, mas eu não quero falar. A gente só pensa coisas que não deve, né? Inclusive até, Graziele, ninguém quer fazer nada com você. Ah, você vai apanhar? Não, não existe nada disso. Muito pelo contrário, os seus pais estão preocupados porque eles te amam muito e precisam muito de você. Senhor Lee, muito obrigado por estar participando aqui no nosso programa. E nós vamos fazer de tudo para poder ajudar, tanto na rádio quanto na televisão, tá? Tá bom, muito obrigado, Renato. Que isso! Deus que abençoe o senhor. Vocês moram em que bairro? Boa Vista. No bairro Boa Vista. Gente, olha, alguém que de repente vê a Graziele, que conhece, dá um toquezinho que os pais estão muito preocupados. Graziele, o recado vai para você. Vamos amenizar um pouco aí a situação dos seus pais. Seu pai, sua mãe, seu pai inclusive chorou aí, inclusive na gravação. Vamos amenizar, liga para eles, fala onde você está, chama eles até aí na sua casa. Está aí a foto da Graziele, essa é a foto da menina que está desaparecida, a família está muito preocupada, a menina bonita, né? E eu conversei com os pais, Renato, não tem nenhum problema e tal, mas ela quer sair de casa, ela queria morar com um rapaz e tal, não sei o quê. Coisas da adolescência mesmo, né? Então, Graziele, o recado vai para você e também para o pessoal que de repente conhece a Graziele em algum local. Dá um toquezinho para a gente, pode ligar também para a família, tá bom? Cadeira de rodas, a dona Tereza precisa de cadeira de rodas e ela pediu ajuda aqui no programa. Nós recebemos aqui no quadro Solidariedade a dona Tereza. A dona Tereza, ela enviou uma mensagem para a gente na emissora dizendo o seguinte, Renato, estou precisando da ajuda de vocês. Eu preciso de uma cadeira de rodas para uma pessoa. Tudo bom, dona Tereza? Tudo bem, bom dia. Tudo certinho, né? Opa, é um prazer. A senhora falou na mensagem dizendo o seguinte, Renato, eu preciso de uma cadeira de rodas. Essa cadeira é para quem? É para um amigo meu, lá no Farias. Atenção, pessoal do Farias aí, de repente alguém, de repente pode até ter a cadeira de rodas lá que não está utilizando, pode ajudar, emprestar. Qual é o caso dele? Ele sofreu algum acidente, alguma coisa? Não, ele está muito debilitado e está precisando muito, porque ele quase não consegue andar mais. Já é um senhor de idade, então? Já, ele tem 78 anos. Qual o nome dele? Neuris Rodrigues. Senhor Neuris, nós vamos tentar arrumar aqui a cadeira de rodas para poder ajudar o senhor. Eu quero agradecer a Tereza que nos procurou, que pediu a nossa ajuda. Você de casa também, se você precisa de uma ajuda, se você precisa... Inclusive, até numa demanda aí do seu bairro, pode acionar que a gente vai estar aí. Nós vamos estar aí pessoalmente. 996-92-0202. O seu Neuris mora no Farias e precisa de uma cadeira de rodas. Dona Tereza, muito obrigado. Obrigada a você. Deus que te abençoe. Pessoal de casa, solidariedade aqui no nosso programa. Você que tem uma cadeira de rodas que pode nos ajudar, por favor, entre em contato conosco. Liga aqui para o programa 3373-2000. Ou ainda pelo zap 996-92-0202. É facinho, facinho. Tá bom? Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Ah, quero mandar alô. Vamos mandar alô para o pessoal que estão aí acompanhando o nosso programa. O pessoal do zap que estão ligando pelo 996-9202. Estão mandando as suas mensagens, interagindo conosco. O Luiz Paulo, lá do bairro Aviso. Hoje o Luiz está completando 15 anos. Eita, Luiz! Parabéns, bicho! Também a Jaqueline, lá do bairro Aviso. Outra aniversariante do dia. Parabéns, Deus que abençoe. Dando vida, paz, saúde, alegria para vocês aí. A Maria Valentina, do bairro Linhares 5. Olha que coisa mais gostosa. Meu Deus! Naubert, do bairro Movelá. Alô, Naubert. Show de bola. É o filho do meu amigão lá da Segunda Igreja Batista. Um abraço muito especial. Grande Naubert. Deguimar e Débora, bairro Aviso. O José Messias, do bairro São José. Também Rony e Ana Carolina, do bairro Interlagos. Olha só que legal, que foto bacana. Galera da cabana Juparanã. Alô, pessoal da cabana Juparanã. Olha só que galerinha bacana. Tiraram aquela foto, mandaram para a gente. Legal, legal, legal. A Luana Rocha, do bairro Interlagos. O Caio, lá de Bebedouro. Alô, Caio! Show! Alô, Bebedouro! Um abraço. A Marta, do bairro Nova Esperança. Tirou foto do lado do Renatão. Ô, Marta, ficou bonita, hein? Meu Deus! Olha o Renatão falando lá. Show de bola. Gostei. Valeu. Também a Mayara, do bairro Movelá. Olha só que cabelo bacana, que foto legal. E a Ramila e Jeane, de Bebedouro. Um abraço muito especial aos meus queridos amigos. Pode trazer para mim aqui agora. Meus queridos amigos de Bebedouro. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Daqui a pouquinho, doutor Paulo Braga. Já, já é rapidinho, é pá e bola. De volta no Sim Comunidade, hoje o tema, sempre temas interessantes, seguir com o doutor Paulo Braga. E hoje vamos falar sobre união estáveis, uniões estáveis e suas consequências. Como é que esse lance de você morar junto, a questão de união estável, como é que funciona isso tudo, doutor? Primeira coisa, Renato, a gente precisa entender o que é uma união estável. Boa. A união estável, ela é uma união entre pessoas de sexos diversos, em caráter duradouro e com a intenção de constituir família. Então, para caracterizar a união estável, tem que ter uma união duradoura, ela tem que ser pública e ela tem que ter a intenção de constituir família. Agora, tendo esses três requisitos, eu posso dizer que existe a união estável. Então, deixa eu fazer uma perguntinha logo de cara, logo antes do senhor esmiuçar e falar sobre essa questão. Um namoro longo de cinco, de dez anos, pode ser considerado uma união estável? Essa namorada, quando o cara fala assim, não quero mais namorar com você, terminou depois de dez anos, ela pode pedir alguma coisa, alguma indenização? Pode ser considerado união estável, Renato. E é importante que se frise, pode, não quer dizer que será. Que será. Tudo depende da avaliação do caso concreto. Pode por quê? No nosso dia a dia, os nossos tribunais, para eles caracterizarem a união estável, o que é que eles fazem, o que é feito? É verificado as circunstâncias concretas. Por exemplo, esse casal vive na mesma casa, ou se não vive na mesma casa, mas um passa mais tempo na casa do outro que na própria casa, aquele cara que vai para a casa da namorada na sexta, volta na terça para a sua casa, na quinta já está lá de novo, tem mais roupa lá na casa dela do que na casa dele, a escova de dente dele está lá, tem conta conjunta, tem conta conjunta. Esses são fatores que são levados em consideração para se chegar à conclusão, se existe ou não existe união estável. Tem que se provar que não é uma rotina normal, é uma rotina de um casal mesmo. Rotina de casal. Que está junto e tal. Exatamente. Tem que se provar isso. Tem que se provar que existe essa intenção de estar junto e de forma duradoura. Eu gostaria que você falasse sobre esse tema, porque tem um monte de consequências, como eu já disse agora um pouco. Importante saber em relação à união estável, já para a gente adentrar e começar a servir de parâmetro para o que vamos falar. A união estável, Renato, uma vez reconhecida, ela, em relação ao casal, ela tem o mesmo efeito do casamento com o casamento que a gente falou aqui na semana passada, aquele em que a comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Que está no papel, que está ali. Nós falamos aqui da comunhão parcial de bens na semana passada. A comunhão parcial de bens é aquela. Tudo que era de cada um antes do casamento continua sendo individual. O que é adquirido no curso da união estável ou do casamento passa a ser de ambos. A união estável tem essa mesma característica. A característica é a mesma. É como se comunhão parcial fosse. Como se fosse no papel, eu diria. Exatamente. É como se fosse no papel. Reconhecida a união estável, você, entre aspas, considera-se casado em comunhão parcial de bens. É o mesmo efeito. Só que, Renato, o efeito disso, lógico, é o quê? O que, então, foi adquirido ao longo da união estável, em tese, é dos dois. Dos dois. Separaram? Tem que dividir o patrimônio e levar em consideração aquilo que foi adquirido após esse início da união. Só que o STJ, Renato, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ele deu uma decisão bastante interessante em relação a esse tema. O STJ falou o seguinte, em que, pese a união estável ter a mesma característica, de acordo com a lei, a mesma coisa da comunhão parcial de bens, não é o simples fato dela existir que vai levar à divisão igualitária desse patrimônio. Não é bem assim. Não. O STJ, ele falou que, para que seja feita essa divisão de patrimônio, vai ter que se apurar se ambos concorreram para a acumulação desse patrimônio. Então, veja só, não basta, e aqui a gente tem batido muito nos homens nesse programa... Um exemplo simples, um homem ganha 5 mil reais e a mulher ganha mil reais. Isso. É mais ou menos por aí, ou não? É, mais ou menos por aí. Vamos supor, a mulher ganha mil reais, consome todos os seus mil reais em bens pessoais dela, salão de beleza, esmalte, vamos por aí afora, roupas. E tudo que o casal tem, o dia a dia, as despesas diárias, o patrimônio que o casal adquire, vem do esforço do trabalho do homem. E vice-versa também, pode ser que o homem tenha ganha mil, que a mulher... Pode ser, pode ser. Eu citei isso, gente, não é machista que não há... Só um exemplo. Não há característica machista, né? É um mero exemplo, mas o exemplo serve bem, Renato. Então, essa mulher ganha mil reais. O dinheiro que ela ganha serve pra quê? Pra ela, nada mais. Ela contribui alguma coisa pro casal? Nada. Tudo do casal é feito, as despesas todas pagas pelo homem, o patrimônio que é adquirido, o carro, a casa, pago com o dinheiro do homem. Em que que essa mulher tá concorrendo, em que que ela tá ajudando na construção desse patrimônio? Em nada. O que o STJ disse? O STJ disse que, se comprovado que ela não concorre, ela não tem direito à ameação dos bens em caso de separação. Pergunta, doutor. Pergunta. Eu falei agora há pouco de um caso. Inclusive, esse caso foi recente. Há 60 dias atrás, um rapaz foi assassinado na porta da casa dele. Trabalhava com carteira assinada, com filhinho. Filhinho, filhinho de seis meses, inclusive, a gente vai ajudar através do nosso programa. E a esposa tá desesperada porque ela falou assim, Renato, eu não sei o que que eu tenho que fazer pra me receber a pensão. Porque ela tem direito, inclusive tem filho. Tem, tem direito. Nesse caso, Renato, o que que tem que ser feito? Se eles não eram casados no papel, tem que se entrar com a ação de reconhecimento de união estável. Isso demora, doutor? Porque ela também passando dificuldade, isso demora? Demora um pouquinho, Renato. A justiça é um pouco lenta, a gente tem como acelerar esse trabalho de acordo contra o advogado. Cabe ao advogado, né? Essas providências. Mas assim, demora um pouquinho, sim. Tem umas formalidades a serem cumpridas. Então ela tem que entrar com essa ação de reconhecimento de união estável. Uma vez reconhecido, o que que vai acontecer? Os direitos advindos do patrimônio, de herança, de pensão, vão pra essa esposa. Maravilha. Agora é importante, Renato, a gente falou que, vamos até pegar o gancho nesse caso. Nesse caso, a esposa tem filho, tá passando necessidade. Certo. Acabamos de falar, tem que concorrer, tem que ajudar a criar o patrimônio. Essa esposa que cuida do filho, ela ajuda na constituição do patrimônio? Sim. Sim. Então é importante a gente ter em mente o seguinte, não é o simples fato de ajudar materialmente, de trazer dinheiro. Mas se o casal tem filho... Ajuda a educar o filho e tal. Ajuda a educar o filho. A criar e tal. Cuida da casa, que não é pouco, que é bastante trabalho. Meu Deus. Você cuida da casa, de filho e tal. Para, para com isso. Para que o marido tenha condições de trabalhar e trazer o sustento pra dentro de casa, é reconhecido que ela está concorrendo sim. Então, assim, veja que, se tratando de não estável, é sempre caso a caso. Nós vamos ter que sempre levar em consideração as circunstâncias que estão envolvidas em cada situação. Maravilha. Doutor Paulo Braga, quero agradecer, doutor Paulo, por mais uma participação aqui no nosso programa. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Renato. Sempre com temas interessantes falando, né? Hoje sobre união estável, muito legal. Gente, pessoal de casa, nesta quinta-feira, a partir das 10h45, nós estamos ao vivo, de volta aqui pela TV. Um grande abraço a todos e até lá. Fiquem todos com Deus.